O primeiro se enrolou com o tal do motorista Ligações com a milícia e tentou não deixar pista A propina parcelava que é pra ver se ninguém manja Desse jeito comandava um esquema de laranja Foro privilegiado, 01 não tinha não Hoje anda acuado, só seu pai lhe deu razão O segundo se estressou, disse que o ministro mente Mas contou tanta mentira pro papai ser presidente O papai achou bonito o que o 02 lhe fez É seu filho preferido, mais querido entre os três O ministro laranjada de uma queda foi ao chão E vem mais forças armadas pro primeiro escalão O terceiro se calou, é assim que o papai gosta Mas garanto que em breve vai falar alguma bosta Seus irmãos criaram fama nos jornais e na TV E o 03 reclama, também quer aparecer Um papai tão submisso, três filhinhos sem noção Só quem tá gostando disso é o general Mourão